De janeiro até abril deste ano já foram registrados no país 745 mil casos de dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, desse total, 401 mil foram no estado de São Paulo. De forma interativa e descontraída, os paulistas que estão sofrendo com a dengue no estado podem ter mais informações sobre a doença e ajudar no combate ao mosquito transmissor. Tudo pode ser conferido em exposição organizada pela Fiocruz. Ninguém gosta muito de fila, mas nessa daqui ninguém reclama. Tudo para conferir de perto as várias fases do Aedes aegypti, desde o ovo até chegar na idade adulta. No quintal interativo, também dá para conferir os criadouros mais comuns do mosquito da dengue, como pneus e caixas. A mostra existe desde 2013 e é organizada pelo Museu da Vida, vinculado a Fiocruz. Primeiro, a exposição ficou no Rio de Janeiro. Depois, foi para Santos, no litoral de São Paulo, antes de chegar à capital paulista. De uma forma lúdica, interativa, as pessoas consigam entender a importância da prevenção e de que forma elas podem fazer isso na sua casa. Logo aqui na entrada da exposição, o visitante já dá de cara com esse mosquito com mais de 2 metros de comprimento. Ele fica sobre essa base que simula a pele humana. E nesse telão, dá para entender um pouco melhor o momento da picada quando ele transmite o vírus que causa a dengue. Quem quiser saber ainda mais informações, é só conferir aqui no painel. Ao todo, são quatro módulos. Mostram detalhes sobre os mosquitos que transmitem a dengue. Explicam como o vírus se comporta no ser humano e destacam informações sobre a doença, como os principais sintomas. Entre as curiosidades, um mosquito fossilizado com cerca de 30 milhões de anos. A professora dessa turma de alunos de uma escola da região diz que o material ajuda a entender melhor o assunto. A gente não tem essa oportunidade de estar aqui, como foi narrado, quando o mosquito, sobre a corrente sanguínea. Então eles puderam ver uma temática mais assim dinâmica. Tem ainda vídeos explicativos, telas com sensibilidade ao toque, imagens e painéis coloridos. Tudo para entender melhor uma doença que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ameaça quase 4 bilhões de pessoas no planeta. Para entender melhor como é o interior do mosquito, basta abrir esse modelo, feito de fibra de vidro. Gabriela, José e Gustavo chegaram na exposição apenas com algumas informações sobre o tema. Fica com febre, dor no corpo. Não pode deixar água parada, água perto de pneu, que se a fêmea parar e picar a gente, a pele aqui fica vermelha e pode até morrer. Não pode deixar água assim no bode, na caixa d'água aberta, que a tampa, senão ela pode entrar e soltar os ovos. Mas depois de muito olhar em cada detalhe, deu para conhecer bastante coisa nova. A visita à exposição aqui no Sesc já acabou e a gente vai descobrir o que a Gabriela, o Gustavo e o José ficaram sabendo de novo. Gustavo, lá na parte do microscópio, o que você descobriu? Eu pude conhecer o ovo, a pulpa e a larva até o final que ele fica grande. E José, o que você mais gostou aqui da exposição? É da tela ali que tem um menino sentado e tem os mosquitos andando. Aí ele explica o menino, o menino fica cheio de mancha assim vermelha no corpo e fica com dor atrás dos olhos e dor de cabeça. E Gabriela, você, o que ficou sabendo de novo depois dessa visita? A fêmea que transmite a doença, o macho e a fêmea, ele se alimenta de fruta. A fêmea, ela suga o sangue para alimentar os filhotes. A exposição no Sesc Itaquera em São Paulo segue até o dia 28 de junho. O horário de visitação é de quarta a domingo, das nove e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A entrada é de graça.